no Supercine. De volta e direto para o estádio Santa Cruz, ver como está o jogo entre Botafogo e Guarani. O Botafogo joga com o tradicional uniforme branco e tem que vencer hoje para voltar para o G4 da Série Brê. Já estamos em 36 minutos do primeiro tempo e a gente separou os melhores momentos da partida até agora com a narração de Henrique Guidi. Meritão retoma, vem o Botafogo, Murilo dominou, bateu para o gol e bateu mal. Armou o contra-ataque, Felipe Saraiva, Tintro Ferreira, mano a mano, Felipe Saraiva tentou entortar, caiu, não foi nada, segue o jogo. Vamos ver aquele lance se foi ou não. Paulo César de Oliveira está analisando. Já já o PC vai falar desse lance aí. Rapaz, e o Lucas Belote nem estava longe, hein? Para mim isso é pênalti, não tem outro nome isso aí não. E pela Copa Paulista, o comercial reencontra a torcida no Palma Travassos. O adversário é o Mirassol. O torcedor está com saudade. Os últimos dois jogos foram longe de casa, contra o Batatais e contra a Ferroviária. São 20 dias sem partidas na joia. Mas o reencontro está marcado e o elenco sabe que isso faz diferença. Sim, é importantíssimo. Querendo ou não, a torcida comparece bastante. Vem nos prestigiando, nos apoiando aí. Tenho certeza que domingo não vai ser diferente. Eles vão vir aí para dar uma forcinha a mais para a gente, para quem sabe sair com os três pontos. E nada como estar em casa, né? Dá até para pensar numa classificação antecipada. É, a gente tem dois jogos em casa agora. Dois jogos é bastante difíceis, né? A primeira só é o Votoporanguense. Mas a gente pede o apoio do nosso torcedor e nos apoiar aqui. Porque a gente tem tudo agora ganhando esses dois jogos. Acho que dá um passo grande para a classificação. E você sabia que Ribeirão Preto tem o maior número de atletas inscritos nos Jogos Regionais de Franca? Mais de 500. E aí, a delegação até poderia dormir em casa, viajar no dia da competição. Mas o clima do alojamento, olha aí. Para dormir, cada um dá o seu jeitinho. Para amenizar o frio, camas suspensas. União que faz a diferença dentro de quadra. E para que essa galera tenha energia suficiente para competir, haja alimentação. Só para se ter uma ideia, todos os dias são preparados 75 quilos de carne, 20 de arroz e 3 de feijão. A Cristiane é merendeira, cozinha para bastante gente. Mas só estava acostumada a fazer comida para crianças. Aqui são adultos, jovens, atletas. Então, o consumo é bem maior. No caso do judô, que divide as categorias por peso, os atletas precisam de uma dieta balanceada antes das competições. Mas quando passa a pesagem... A gente toma cuidado. Não é da gente que come tanto arroz, tanto feijão. E quando acaba esse momento, a gente vai atar com o arroz e o feijão, porque é uma sensação de alívio e a gente pode comer à vontade. E tem atleta que chega no alojamento se sentindo mal. Numa dessas, a sala de aula, que tinha virado o quarto, serve de enfermaria. Acabou o jogo e eu comecei a sentir tontura, dor de cabeça e a minha pressão abaixou. Enquanto uns se recuperam dos jogos, outros aproveitam para se divertir. O Pedro diz que o contato com outras modalidades ajuda a relaxar. Assim, ajuda bastante, tipo, para o atleta não ficar pensando isso para vencer. Mas tem atleta que não quer saber de recreação. O Christian, que há três anos compete na modalidade ciclismo de estrada, improvisa e treina no corredor da escola mesmo. Bom, a estrutura a gente usa para isso, né? Tem área de lazer, tem área de treino e tem os nossos quartos, que são os nossos hotéis aí. Ah, e antes que eu esqueça, está tudo bem com a Vitória. Nesses casos, assim, como é que faz quando a mãe liga, pergunta se está tudo bem? Você conta ou você omite? Não, eu conto. Aí ela fica meio preocupada, né? Mas faz parte, às vezes. Tem que ficar longe, pouco de casa. E segue a competição. Sim, seguimos forte. E a gente termina assim o EPTV2 de hoje. ...de Botafogo e Guarani. O Bota tem que vencer. E você pode assistir ao jogo agora pelo Globosport.com ou logo depois da partida, gols e melhores momentos ao longo da programação da EPTV. Uma ótima noite para você. Bom domingo. E a gente se vê na segunda-feira. Até lá. E a gente se vê na segunda-feira. Jornal da EPTV 2ª edição. Oferecimento Unimed. O plano de saúde em que os brasileiros mais confiam. Verão 90. Oferecimento Nuggets. O plano de saúde em que os brasileiros mais confiou.